Aí, eu já falei né, ex fica no esquecimento, pegou a visão, então guarda pra tu e vem Vem, 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 vem Ex, ex é, ex, acabou, acabou, você deu mole pra putaria, nós voltamos Ex é, ex, acabou, acabou, você deu mole pra putaria, nós voltamos Ex, ex é, ex, acabou, acabou, você deu mole pra putaria, nós voltamos Eu não chorei, não sofri e nem insisti, mas eu te confesso que eu me arrependi Mas eu te confesso que eu me arrependi, mas eu te confesso que eu me arrependi De ter com esse, durma FDP assim Ex é, ex é, ex é o caralho, tô pás foda mesmo Não pede pra voltar que vai ficar no sofrimento Tu vai chamar, tu vai ligar, eu vou gritar, só lamento Ex é o caralho, tô pás foda mesmo Não pede pra voltar que vai ficar no sofrimento Caramba, vem coisinha esse velho Eu não te quero porra, só me dá minha vida Eu não te quero porra, só me dá minha vida Então vai, hoje eu vou pro baile Eu vou pro baile arroja com as amigas Então vai, 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 vai Eu já falei né, ex fica no esquecimento Pegou a visão? Então guarda pra tu e vem, 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 vem Ex é, ex acabou, acabou, você deu mole pra putaria, nós voltou Então vai, ex é, ex acabou, acabou, você deu mole pra putaria, nós voltou Eu não chorei, não sofri e nem insisti Mas eu te confesso que eu me arrependi Mas eu te confesso que eu me arrependi Mas eu te confesso que eu me arrependi De ter conhecido uma FTP assim De ter conhecido uma FTP assim Ex é, ex é, ex é o caralho Tô pás foda mesmo Não pede pra voltar que vai ficar no sofrimento Então vai, vai, vai Tu vai chamar, tu vai ligar, eu vou gritar Só lamento, ex é o caralho Tô pás foda mesmo Não pede pra voltar que vai ficar no sofrimento Caramba Vem coisinha assim, velho Eu não te quero, porra Só me dá minha vida Eu não te quero, porra Só me dá minha vida Então vai, hoje eu vou pro baile Eu vou pro baile Arrochar com as amigas Então vai, hoje eu vou pro baile Eu vou pro baile Barbar com as amigas